O que é isso? Fim de Maldo, Leida, Campos Olhos, São Estão aqui, a região do Oito, Presidente. Amor Einda, cheia de agressor, meu regime. Eu acho que só eles, que não me engano, a região do Oito, a região do Oito, a região do nosso país. Vamos lá, Celso! Traz a energia da Fanauschi! Vamos lá, Celso! Agradecemos, primeiramente, a Deus por lhes dar o dom da vida, aos alunos, à diretoria, ao nosso prefeito, Dian Tolentino, ao nosso vice, Celso Serra, e à secretaria, em nome da nossa secretária de educação, a todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho. É conhecimento da Fanauschi! A gente está fazendo o trabalho da Fanauschi! A gente está fazendo o trabalho da Fanauschi! A gente está fazendo o trabalho da Fanauschi! Exegutando, segundo Michael Jackson, Thriller! Fanauschi! Pessoal, quero pedir a gentileza de quem está soltando os fogos, para ter um pouco mais de cuidado e para a gente não ter acidentes no nosso percurso. Fanauschi! O que é isso? 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 O que é isso?